A cantora brasileira Anitta diz que passou horas a conversar com Leonardo DiCaprio sobre eleições no Metcalfe. Olá pessoal, olá supinhos, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo pra vocês. Em série de tweets, a cantora falou que o ator se mostrou disposto a engajar em causas políticas e ambientais do Brasil. A Anitta contou no Twitter, nesta terça-feira, dia 3, que passou horas a conversar com Leonardo DiCaprio sobre eleições no Brasil durante o Metcalfe desta segunda. Foi a segunda vez que a cantora compareceu ao tradicional baile beneficente do Metropolitan Museum of Watt, em Nova York. Ontem eu passei horas com Leo DiCaprio falando sobre a importância dos jovens tirarem seu título de leitor. Estou na reta final. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta amazônica do que o presidente do Brasil? Pois sabe. Aí papo vai, papo vem. Trocamos contato e ele se colocou à disposição pra eu pedir o que for necessário. Não levem pro mau sentido porque não tinha ninguém flertando com ninguém. A primeira coisa que pedi foi permissão pra contar essa fofoquinha pra vocês. E ela continua escrevendo. Eu tenho outras ideias do que pedir, mas só vou fazer isso se depois que passar o prazo pra tirar o título, eu ver que muito mais gente fez seu documento. Fechado? Vambora você, eu e Leo DiCaprio salvar esse país. E você que está vendo este vídeo, qual é a sua reação? Deixa o seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, seu comentário e compartilha este vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal, ativa já as notificações pra não perder as próximas estreias. Aqui no canal, mori imortalmente. Tchau!